Às vezes a gente quer desistir por besteira, às vezes a gente quer desistir, quer fracassar, né? E hoje, hoje eu posso ver o cumprimento da palavra de Deus na minha vida. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Deus, Ele não é homem para que mita, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. No livro de Jó, capítulo de número 15, versículo de número... No livro de Jó, capítulo de número 37, verso de número 15, eu me comparo muito com o livro de Jó. Por quê, Jair? Porque no momento em que Jó estava perdendo, Jó não pede para perder. Porque antes de Jó perder, Jó estava se banqueteando na mesa, lá comendo um churrasco, tomando coca gelada. Jó não esperava ser provado e perder tudo aquilo que ele tinha. Assim é com a nossa vida. Hoje, a gente está no auge, mas amanhã a gente pode perder. É mérito, é prova de Deus. Só que isso não significa que a gente vai perder. Por quê? Porque hoje a gente perde aqui, para a gente ganhar lá na frente. O que Deus, Ele faz a gente perder aqui, é para Deus dar um algo novo a gente lá na frente. Só que a Bíblia vai dizer que o que Deus, Ele faz hoje na nossa vida, a gente não entende. A gente fica se perguntando, mas por que isso comigo? Por que isso está acontecendo? Mas por que eu estou passando por isso? Eu quero lhe dizer que você está passando por isso. É porque Deus, Ele está aperfeiçoando você. É porque Deus, Ele está trazendo algo novo para a sua vida. É que lá na frente, Deus, Ele vai trazer algo. E alguém vai ficar surpreendido com o que Deus, Ele vai fazer na sua vida. Quando o diálogo com Deus e Satanás foi... Quem começa o diálogo não é o diabo. É Deus. Porque quando o diabo se apresenta, Deus pergunta... Tenho observado o meu servo Jó? Aí o diabo responde... Tenho. Aí Deus responde para ele... Tem. Homem tem mente, sincero, reto. E não há outro semelhante. Só que Deus olha para o diabo e diz... Tem um detalhe. Ele é íntegro comigo. Só que o diabo, Ele é astúcio. Ele tem a sua encilada. E o diabo, Ele vem para roubar, para matar e destruir. O sonho de todo mundo. O diabo, Ele não vem para dar alegria a ninguém. O diabo, Ele não vem para dar carro novo, para dar apartamento, para dar vida em uma abundância a ninguém. O diabo sempre vai apresentar, se apresentar na sua vida para destruir, tirar tudo quanto você tem. O diabo, Ele nunca quer ver ninguém feliz. Aleluia. E o alvo do diabo é as famílias. Por quê? Família é o maior patrimônio que existe. Família é o maior patrimônio que existe na face do universo. Esse é o alvo do diabo. Então, a visão do diabo, o propósito do diabo era tirar tudo quanto o Jó ele tinha. Arrancar tudo quanto o Jó ele tinha e ver Jó blasfemando contra Deus. Só que Deus, Ele conhecia quem era Jó. Deus conhecia o mérito de Jó. Acima de todas as coisas, Deus conhecia quem era Jó. Aí Deus olha para o diabo e diz, então vai lá. Tira tudo quanto o Jó tem. Toca tudo quanto o Jó tem. Agora tem um negócio. Só não toca na vida dele porque me pertence. Esse era o desejo do diabo. Era tirar tudo. O diabo tira ovelha, tira gado, tira bode, tira carneiro, tira tudo quanto o Jó tinha. Os funcionários chegavam e diziam, Jó, tem uma notícia. A Jó que foi. Eu estava alimentando as tuas ovelhas. Quando de repente, Jó, sobreveio um temporal, Jó, levou todos os teus rebanhos de ovelhas. E o que aconteceu? Só restou eu para contar a história. Isso era o sebo de Jó. Aí Jó estava posicionado. Isso era o diabo tirando tudo. Aí daqui a pouco chegou outro funcionário de Jó. Jó, eu estava alimentando os teus camelos, Jó. Quando de repente, sobreveio um vento temporal lá no deserto. Levou todos os teus rebanhos, Jó. Só restou eu para contar a história. Só que o diabo, ele não está agradado. O diabo, ele não está satisfeito com o que Jó está perdendo. Então, o diabo, ele vai mexer na família de Jó. A Bíblia diz que Jó, ele tinha dez filhos. E estavam os dez filhos, aleluia, se banqueteando os nove filhos na casa do primogênito do filho de Jó, mais velho. Comendo, se banqueteando, bebendo. E quando de repente o diabo já não achando mais satisfeito. Eu estou comparando a minha vida com isso porque eu perdo até o que eu não tenho. Eu perdi até o que eu não tinha. Como assim? Era projeto de Deus. Deus já tinha traçado esse caminho. Deus já tinha traçado essa vida para mim. Então, quando o diabo chega e sopra um vento lá do deserto. Que a casa cai em cima dos dez filhos de Jó. O diabo olha agora e diz, agora ele vai blasfemar contra Deus. Agora ele vai desistir. Como é que a gente traz isso aqui para o tempo de hoje? É quando Deus coloca a gente na prova e a gente quer deixar a igreja. A gente quer deixar de caminhar. A gente quer sair do lugar da gente. A gente quer deixar de louvar. A gente quer deixar de pregar. A prova não pode parar você. A dificuldade não pode parar você. Mas a dificuldade pode amadurecer você. A prova pode amadurecer você. Mas por que, terra? Eu estou passando por isso. É porque Deus quer que você passe por isso. Para que lá na frente você possa contar esse testemunho. E pessoas vão ser beneficiadas através desse testemunho. Só que eu encerro aqui essa participação de Jó dizendo. Quando o diabo pensou que Jó iria desistir. Que iria fracassar naquele momento. Porque tinha perdido seus dez filhos. Porque doloroso é perder filho. É perder família. Se já dói perder e ver um caixão saindo de dentro de uma casa. Imagina Jairo ter que ver dez caixões saindo de dentro de uma casa. Quando o diabo pensou isso. A Bíblia diz que Jó se levanta. Ele rasga as suas vestes. Ele raspa a sua cabeça e diz. No eu sair do ventre da minha mãe. E no eu vou tornar para lá. Ele disse. Deus me deu. E Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó estava querendo dizer. Tudo que eu tenho é de Deus. E se ele me deu mede de tudo e ter isso. É porque hoje ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde. Deus pode tomar isso. Mas isso não significa que Deus vai deixar a gente naquela situação. Lá na frente de Deus ele vai dar em dobro. Como deu na vida de Jó. Então tudo que eu perdi hoje eu tenho. Hoje eu posso dizer. Eu tenho minha barbearia. Hoje eu tenho a minha casinha. Casa é minha. Minha. Não é de ninguém. É minha. Foi mérito meu. Agora foi mérito meu. De ter ali sofrido. De ter chorado. Imagina comigo. Você tem que passar cinco dias sem almoçar. Sem saber o que é um alimento. Só tomando água. E detalhe. Da torneira. Só que hoje em dia as pessoas acham que fome. É abrir a tampa do armário. E ter meio pacote lá de fuma. Meio pacote de arroz. Você chega com meio pacote de arroz. Você coloca água. Cozinha. Come. Mata a tua fome. É você abrir a tampa do teu armário. E não ter nada. E você não ter ninguém a quem correr. Tinha família ao lado? Tinha. Mas eu não queria pedir. Por quê? Porque eu sabia que era Deus que estava me provando. Eu sabia que era Deus que estava me testando ali. Eu sabia que aquilo ali iria servir de experiência. Para eu contar lá na frente. E pessoas iriam sentir. Iriam pensar até em desistir. Mas não iriam desistir por causa dessa palavra. Então isso é fome. Então passei. Passei seis meses. Tive que suportar a depressão da minha mãe. Tive que ver o sofrimento da minha mãe. Tive que passar por isso. Não sabia o que era dez centavos da minha carteira. Mas um certo dia. Eu levantei seis horas da manhã da minha barbearia na calçada. E quando eu saí da minha barbearia. Passou uma irmã. Deus tomou ela em mistério. E disse. Botou o dedo na minha cara assim. E disse. Eu conheço você melhor do que qualquer outra pessoa. Eu vi. E eu ouvi o que você conversou comigo pelas madrugadas. Mas por esses dias. Isso era Deus falando comigo. Por esses dias. Eu sentarei alguém da tua família. Para ter um particular. Soprarei teu nome nos quatro cantos da terra. E alguém vai ter que reconhecer. Que eu sou Deus na tua vida. Depois daquele dia Jânio. Deus mandou material para construir minha casa. Deus mandou pessoas para me beneficiar. Mandar material de construção. Predeiro. Deus mandou alimento. Pessoas para me levar para atacarejo. Não foi supermercado pequeno. Para atacarejo. Para fazer feira grande. Para aleluia. Matar minha fome. Deus bradou e disse. Você até não comeu ontem. Passou até necessidade de outro. Mas a partir de hoje. Vai ter banquete na tua mesa. E daquele dia para cá. Deus mandou. Deus mandou veste. Deus soprou meu nome nos quatro cantos. Jairo. Esses vídeos que eu faço. Não é para mérito meu. Você acaba de assistir um corte. De algum episódio do canal. Pense Diferente Podcast. Se quiser assistir o vídeo na íntegra. Vai lá no canal. Pense Diferente Podcast. Já se inscreve no canal. Clica lá no sininho de notificação. Porque o YouTube já se encarrega. E manda para você os episódios. E também para assistir ao vivo. Todos os episódios. É lá no canal. Pense Diferente Podcast. E nesse canal de cortes. Por ser o canal oficial. Também já se inscreve no canal. E compartilha nosso conteúdo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.